show 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 chupana show 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 chupana está difícil, está difícil vamos esperar, vamos esperar, até terminar, até ficar aqui até chegar aqui, até chegar aqui, quando chegar aqui eu aceito agora foi enquanto eu viver, ninguém há de suprir será que ele troca? ah, ele não vai trocar, está falando que é a main dele? ele não vai trocar quem vai trocar? Zed? Zed? eu não quero Zed vamos, vamos vamos sorar cá mesmo vamos pu 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 dam 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 Hummm Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Caiu? Ah, não acredito Eu não acredito O que que foi que rolou aí? Tá aqui em andamento Bora lá, vamos tentar ganhar isso aí Fechar por essas janelas Fechar por isso aqui Ah, tá carregando Fechar o Google Fechar o Firefox O texto fechado Contra o que vai ser? Contra o que? Contra o que? Nunca recolhendo Tá pensando Eu sou uma Soraka Eu sou uma Soraka Então eu não vou fazer suporte Eu sou uma Soraka no Arã Vai ter... Jax Fiddle Erick Sivir E Udyr Eu acho que tá bom Não tá tão pesado não Não tá tão pesado Jax vai ser chato E Udyr Erick nem é tanto Venerfado E... E... Sivir E Fiddle Também não É tudo que tá tranquilo A gente tem muito dano de AP Muito Espero que esse... Adriel Faça... 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 Dano de ataque Apesar que a ult dele é... A ult dele é... Pronto... A ult do Ezreal não dá dano... Quando ele faz... Dano de ataque Mano... Tá flamado... Eu vou fechar o ult aqui Pah... Eu vou fazer Soraka... Cadê Carl? Você... Soraka... Cadê Carl? Não... Não vou arriscar assim É... Será... Assim... E a bota Eu não vou saudar você Você sempre luta mal assim? Eu não vou saudar você Eu não vou saudar você Graciosamente Meo Deus... Olha o meu ping... Pra onde foi? Nada... Que é isso? Da onde está vindo isso, meu deus do céu? Olha isso! Oh meu pai eterno! Ah, está voltando, meu ping, olha! Ah, eu odeio esse porvo, cara! Olha isso! Ah, olha! Ah, olha! É muito escroto o corvo Falei que ele ia ser chato Jack é chato pra caramba Esperar ele aparecer Acho que não está aí não Está com pouca vida Pegou Boa Vai voltar agora? Estou devido Deu A chata é o Kotoko Kotoko do Fiddle Chato pra caramba o corvo De novo De novo o Pind Mas que droga é essa meu? Vamos ver o que está acontecendo aqui Me voltou na mão Me voltou na mão Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir Não Tá bom Está ruim aqui, viu a internet? Quero que uma internet É esse jogo mesmo Morreu Morreu Sumiu Morreu Porque aqui não É isso? Agora, vamos ver Obrigada É isso? Vai ficar aqui E não Mára... Não sei se eu Não sei se eu Não vou fazer isso É isso? Não! Não sei se eu Tira essa sua energia Ah! Boa, legal! Morri Valeu Putz Ezreal, Ezreal errou feio a ult Ao invés de ele ter lutado em linha reta, ele lutou Ele lutou assim, ó Ele lutou assim, ó A ult vindo, olha a ult vindo Acho que eu tenho mouse rápido também Da hora de HP mouse E aí Dê Ele lutou Dele Vá vem o lobo Eu vou morrer, se eu avançar eu morro Se eu avançar eu morro Esse W dela podia ser mais funcional Você podia usar em você mesmo Alt Dada Bons caros, bons caros legal Será que dá pra fechar você? E cadê a resistência mágica? Esse aqui não, esse aqui Vou tentar fazer isso aqui vai Cadê a bota? Agora sim eu posso usar o W Vou usar uma vez de olho ali Eu vou usar o W Eu vou usar o W Eu vou usar o W Não está recuperando a vida, cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Ziggs falou, meu. Ziggs moscou, hein. Moscou da hora. Ah, o combo... O Armog, o semblante, não está recuperando vida, não. Está bem pouquinho, olha lá. 1600, 1300, 1630, 1660. Ok. O que é isso? O que é isso? Vendeu Venderam Mas o combo lá Armog e o semblante não estavam recuperando vida não Estava bem baixo Vamos ver minha nota Subiu de nível Vem uma cápsula 100% de essência azul Viu que não deu MSI Vem nada Não sei se viu o Home Não sei se viu o Home Parmog Semblante Não Desesperava a vida Estranha Xz Tum 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 Bora Vou mais uma Mas esse é pra outro vídeo Ficando por aqui nesse daqui Um abraço Um beijo Até a próxima tchau Fui Tchau 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 Tchau